A marca referência no ensino jurídico é a marca da Escola de Direito de Brasília, aprovada com nota máxima pelo MEC. Estude com os mestres que fazem a doutrina e a jurisprudência no Brasil. Saia na frente, prática jurídica desde o início do curso. A chance de uma carreira internacional, convênio com universidades no exterior. E você já sai pronto para o exame da OAB e concursos públicos. Tome a decisão certa. Vestibular dia 30 de janeiro é na Escola de Direito de Brasília. Economize tempo rumo a uma carreira jurídica de sucesso. Legenda Adriana Zanotto